Com ou sem atacadores, aos quadrados, com picos ou sem eles, não há quem não os veja por aí. Dispensam apresentações e até são peça de arte. Há quem os conheça como ténis, outros dizem ser sapatilhas. Certo é que o primeiro par, com sola de borracha, apareceu ainda no século XIX. Nessa altura, os ténis eram caros e estavam associados a um certo estatuto social. O pedaço era um material muito caro quando surgiu. No Museu de Brooklyn, em Nova Iorque, há opções para todos os pés, desde os primeiros de há dois séculos, até aos modelos reciclados, que ainda nem estão à venda. Da exposição fazem parte modelos usados por desportistas, bem como vários assinados por criadores de alta costura. A história do ténis passa por aqui e até Barack Obama está na sola de um dos pares. Este e outros 150 podem ser apreciados em Nova Iorque até outubro, antes de caminharem para a nova paragem, no estado do Ohio.